Durante a 53ª Expofeira do Amapá, o governo do estado lançou o primeiro edital de chamamento do programa Amapá Sem Fome, que busca, por meio de um conjunto de ações, enfrentar a fome no estado. Segundo dados do governo, por aqui existe 32% de insegurança alimentar e 9% dos amapaenses passando fome. Ao todo, serão 400 instituições beneficiadas com a distribuição gratuita de kits de alimentos com 43 itens, kits nutricionais à primeira infância e vale-gás social. O objetivo é chegar em comunidades distantes que são de difícil acesso. Hoje o programa Acolher Amapá deu um grande passo, um importante passo, para que a gente possa, cada vez mais, diminuir a insegurança alimentar dentro do nosso estado. Abrimos o edital de chamamento para 400 entidades participarem do programa para que a gente possa, cada vez mais, abranger e chegar a locais onde o governo do estado não consegue chegar, através de associações, entidades religiosas, governamentais e não governamentais. Esse é o trabalho do governo do estado, de cada vez mais diminuirmos a insegurança alimentar. Trabalho esse que o Amapá Sem Fome já tem conseguido fazer no último ano, onde conseguiu diminuir em quase 15% essa taxa de insegurança alimentar. E o nosso papel agora é diminuir cada vez mais esse nível de insegurança e com o Amapá Sem Fome, com o trabalho das entidades socioassistenciais, vamos conseguir avançar cada vez mais. As inscrições do edital de credenciamento vão acontecer de forma exclusiva pela internet por meio do site da Secretaria de Assistência Social até o próximo dia 6 de setembro. Diversas lideranças sociais participaram do lançamento do edital. Um programa como esse, o Amapá Sem Fome, isso é um espetáculo, é um sonho, de sendo realizado dentro do nosso estado do Amapá. Então, é agradecer a Deus primeiramente, que dando sabedoria ao governo do estado, com a equipe de assistência social, que tanto se preocupa com as famílias carentes, necessitam, a instituição me abraça e está aqui abraçando também o Amapá Sem Fome para levar aqueles que mais precisam. E isso é muito importante. Quantas famílias estão precisando de um programa como esse? E o estado do Amapá, o governo, vem aí abraçando com carinho, com amor, as famílias que tanto precisam. Então, o Instituto Me Abrace é esse trabalho que nós fazemos. E, felizes, estamos para comemorar um dia tão maravilhoso e histórico para o nosso estado do Amapá.